O empréstimo, aliás, de um bilhão de reais do Banco Mundial ao governo do Amazonas está parado há cinco meses. Vamos conversar com a Paula Martini para saber qual que é o motivo, né Paula? Olha, o empréstimo depende de uma garantia do governo federal e o Ministério da Economia informou que ratificou o contrato essa semana, mas agora aguarda a aprovação do Senado. O dinheiro vai ser utilizado no plano de recuperação econômica em meio à pandemia de Covid-19. A Camila Portes vai trazer para a gente os detalhes ao vivo, né Camila? Conta mais. É isso, Paula. Esse documento foi encaminhado ao Senado Federal para aprovação e após isso volta aí a Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia para certificação e publicação. Segundo o Banco Mundial, todo esse trâmite é necessário para viabilizar essa verba aí ao governo amazonense. Procurada pela CNN, a assessoria de imprensa do governo do Amazonas não comentou sobre essa demora da União encaminhar esse documento ao Senado Federal. Portanto, aí já são mais de cinco meses, cinco meses desde que esse dinheiro foi liberado pelo Banco Mundial. Isso em dezembro do ano passado. Lembrando que um mês depois dessa liberação, Manaus viveu um verdadeiro colapso no sistema de saúde por conta aí da falta de oxigênio para pacientes internados com Covid-19. De acordo com o escopo do programa do Banco Mundial, essa verba irá apoiar reformas fiscais para promover a sustentabilidade fiscal, integrando aí a conservação e o desenvolvimento florestal como parte do plano de recuperação econômica pós-Covid-19. Enquanto isso, o último boletim do Instituto de Pesquisas Espaciais, divulgado em abril, mostrou que o desmatamento na Amazônia atingiu o pior índice da série histórica desde 2015. No último mês, a desflorestação alcançou o equivalente a 58 mil campos de futebol.